Eu sei que você não gosta de se sentir preso em quase ninguém Eu sei que você quer ficar livre em paz, eu quero isso também Fala que não gosta, eu chego de costa, me agarra, enrola, pega na minha coxa Se eu levanto, me pede pra voltar Eu te quero perto, sei que é incerto quando cê tá dentro Eu não peço lento, sabe como eu gosto e não quer parar Eu vejo em você Tudo o que eu mais quero Eu tô sozinha aqui, já penso em te ligar Amo quando você vem Sempre que cê tá aqui, deitado bem perto Em Netflix não me entretém Eu te entrego tudo, faço a sua aposta Deixo ir bem fundo, assumir que gosta Já entendeu que eu também sei jogar Quando fecho os olhos eu te levo longe Quando cê alcança eu vou no mesmo instante Amo o que só você sabe me dar Eu vejo em você Tudo o que eu mais quero Amo o que só você sabe me dar A que cê se sente em casa Me puxa, aprende, solta e passa Eu sou um livro que cê não leu Eu guardo tudo o que cê me deu Se fica longe eu sinto falta Três da manhã você me liga Mas eu não quero que seja meu Eu vejo em você Tudo o que eu mais quero Eu sei que você não gosta de se sentir preso em quase ninguém Eu sei que você não gosta de se sentir preso em quase ninguém Eu sei que você não gosta de se sentir preso em quase ninguém